Barracudas, tubareios martelo, raias, leões marinhos, deem cá 5 Linguados Preciso de mais de vocês E não é nada pouco Agora saiam da minha praia O nome que ela me deu Era meu e só meu A mãe devia ser aquele progenitor que nunca me esqueceria Acontecesse o que acontecesse Mas tudo aquilo em que acreditava Está errado Se é assim que eu ganho Sou eu Acho que ele tinha razão Aquela partida terminou mesmo em 2 segundos Eu pergunto-me se a verdadeira singularidade dele É a habilidade de prever o futuro Ei, não era suposto a vossa turma ser melhor do que nós Como é que estão, meus manos germes? Ei, dá um pouco de plasma, meu mano protozoário Oh, vá lá Porquê que toda a gente está a fazer isso? Só estou a tentar dizer olá O comando, passa-o para cá Concordo, esta nova terapia é fantástica Agora liga a TV Já acabou Podemos começar? Mantive o inimigo sob vigilância Como combinado e destacou-se um alvo Amanhã Poderemos atacar Vamos lá, vamos lá